Brincadeiras, oficinas, atividades culturais e esportivas coloriram a Ezefide no dia 8 de outubro para comemorar o Dia das Crianças. Pelo quarto ano consecutivo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou o URGS Criança, um evento que reuniu filhos e filhas de servidores, professores e estudantes, buscando integrar diferentes membros da comunidade acadêmica. O URGS Criança é uma atividade voluntária que um grupo de colegas da Universidade realizam, sempre próximo ao Dia da Criança, destinada, essa atividade destinada aos filhos da URGS, filhos de professores, de alunos, de técnicos da Universidade, para que a gente possa se encontrar nesse dia e realizar várias brincadeiras, várias atividades esportivas comemorando o Dia da Criança. A atividade em si é muito importante porque é uma oportunidade que a comunidade interna da Universidade tem de se encontrar, tendo as crianças como motivo, para nós podermos compartilhar esse momento de lazer, já que durante a semana a gente está trabalhando. Então, nem sempre se tem essa oportunidade de estarmos juntos. Essa é a quarta edição. Começamos lá de uma maneira ainda mais assim, experiencial, eu diria assim, experimental. E depois avançamos. E nos últimos dois anos, esse é o segundo ano, a segunda edição, que acontece aqui na Escola de Caçam Física, Fisioterapia e Dança. Um dos motivos principais de trazer para cá é justamente o nosso campus. Ele é um campus muito arborizado, é um campus com muita estrutura para poder atender esse tipo de atividade. E também a Escola de Caçam Física, Fisioterapia e Dança, ela tem uma tradição de trabalhar com crianças, seja crianças no contexto escolar, seja um extraescolar. Principalmente essa parte de recriação, lazer, integrado à educação. Excelente ideia, porque é bom para integrar a comunidade, é bom para trazer também as crianças para o ambiente universitário, o contato com as outras crianças. Eu estou adorando, assim, eu acho que para as crianças está sendo ótimo, porque eles têm bastante atividades diferentes. A Mab mesmo já participou da contação da história, de pintar o rosto, fazer tatuagem, brincar com brinquedos antigos, estou achando muito legal. Eu já fiz uma máscara, eu já fiz um catapeto, eu fiquei brincando com a minha mãe de fantoche. Eu estou achando muito legal, até agora a coisa que eu mais gostei foi pintar a cara, pintar o braço e também foi andar na lata. De pintar o rosto. De fazer tatuagem, de subir em cima da lata. Eu, hoje, aprendi a jogar taco. Hockey. Hockey. E também, depois, eu fiz um catavento. Um beijo para todos que estão vendo. Um beijo para as crianças que estão vendo e deixe seu like.